Clotilde vai perder o juízo após sofrer mais uma decepção. Virgem, a irmã de Lola, se entregará a Almeida diante da promessa de que ele largará Natália. Ao perceber que foi enganada, ela vai entrar em desespero e passará a ser atormentada por pesadelos. Antes de saber tudo o que vai rolar em Aramos 6, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Em um impulso, Clotilde o beijará e vai transar pela primeira vez com um homem. Ou procurar um lugar para morarmos, vamos começar nossa vida juntos, vai prometer Almeida. Porém, ele não vai honrar com as suas palavras e não conseguirá se afastar de Natália. À espera do comerciante, a irmã de Lola chorará e voltará a sofrer com alucinações. Muito religiosa, ela se sentirá desonrada e envergonhada por ter se deitado com o vendedor. Clotilde vai sonhar com várias pessoas ao seu redor, que a julgarão e apontarão para ela. Depois de se debater sem parar, ela acordará com um grito sinistro. A filha de Maria vai decidir voltar para Itapetilinga, já que o comerciário não terá coragem de se separar. Almeida continuará com Natália para ter a guarda compartilhada dos filhos. As cenas serão exibidas a partir de 4 de janeiro. Apaixonado, o vendedor vai implorar por uma segunda chance. Me dói ficar sem você, quando soube que embora nada mais fez sentido, vai disparar o bonitão. Que triste, né? Será que Almeida e Clotilde não vão conseguir ficar juntos? Comente aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.